Aonde está você, queria saber Te espero, te espero Te espero, eu ligo a TV Eu tomo meu café enquanto te espero Te espero, a casa está vazia Eu sinto a sua falta Junto com os móveis que se foram O café está no copo de requeição E a TV está no chão Ambos representam o meu coração Então volte e te move pra mim Como os móveis 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 Eu só queria saber por que isso aconteceu E a casa está vazia, eu sinto a sua falta Junto com os móveis que se foram O café está no copo de requeijão E a TV está no chão Ambos representam meu coração Então volta e te move pra mim